Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. As mudanças para o pagamento do IPVA em 2016 devem trazer baixa repercussão para o bolso do motorista. No entanto, parte dos contribuintes terá de reprogramar as finanças para se adequar aos novos prazos, caso o projeto de lei encaminhado ao legislativo seja aprovado. A primeira mudança é referente ao desconto de bom motorista. Atualmente, quem não foi multado no último ano, de novembro a outubro, recebe 10% de desconto. Já quem não tem autuações nos últimos dois anos tem abatimento de 15%. A proposta modifica as faixas de desconto.